Hi guys, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham amado o programa da semana passada com a nossa diva Dindri Book. A convidada dessa semana esbanja muita alegria, bom humor por onde passa. E de quem eu estou falando? Quem, quem, quem? Ela mesma, Priscila Drag. Mas antes, solta a vinheta, Torres. Bom, gente, olha ao lado de quem eu estou, Priscila Drag. Eu, modelo, vendedora da Danone, é louca. Adoro, tem Yakuti também? Tenho, carnei pra 30 dias, amor. Adoro, com, deixa pra lá, com o quê, né? O elixir da Natasha, segredo. Podre, né? Ah, mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. A gente fica muito lisonjeada, né, de você citar no nosso programa um ícone, né, gente? Priscila Drag. Estranha, né? Exótica um pouco. Estranha. Um pouco polêmica, quem sabe? Muito. Talvez. Muito. Entrenqueira, polêmica. Enfim, todo um babado, né, amor? É um babado. Mas me fala, esse babado todo veio de onde? Que a gente sabe que Gustavo Tonini, ator e tal. De onde surgiu Priscila Drag? Ô, bicha, você sabe que assim, eu já contei essa história milhões de vezes e eu não me canso de contar. Eu era garçom, eu já fui pobre na vida, né? Eu era garçom e aí eu trabalhava num buffet e eu fui uma vez convocado para um hotel fazenda, que era um hotel de entretenimento, onde os hóspedes brincavam muito com os funcionários. E aí um dia teve um jantar dançante e a, na verdade, a atração do jantar faltou. Aí o gerente virou para mim e falou, ai, você é muito extrovertido, tem um camarim ali, pega umas coisas e se vira. Eu me montei com o que tinha, uma coisa horrorosa, tudo bem que não melhorou muito de lá para cá, mas é o que tem para hoje. Entrei em cena, fiz um show de 40, 50 minutos, o povo amou. Eu posso bater no peito e falar que o primeiro show da minha vida eu consegui um emprego, porque eu tinha ido lá fazer um freelance. O cara levou eu para morar lá, eu fiquei três anos e meio lá e depois eu voltei para Campinas. Aí que eu fui dar andamento na coisa toda e tudo mais. E assim começou. Passada. E essa é a Priscila Drag, que está aí até hoje, né? Tem 17 anos, amor. Ai, gente, passada, né? 17 anos. Não é para qualquer uma, né? Mas me fala, você tem uma família de, os pais, né? Família bancários, administradores. Por que os palcos? Eu falo que é assim, olha, meu pai, Deus o tenha, foi bancário, meu irmão é bancário, minhas tias são bancárias, os meus primos são bancários. Um dia viraram para mim e falaram assim, você é drag? Eu falei, dei sorte. Dei muita sorte. Porque eu nunca me vi atrás de um balcão, nunca me vi lidando com dinheiro, nunca me vi no comércio. Não é um negócio para mim, né? Assim, quem nasceu para subir no palco e fazer o que a gente faz, acho que você entende isso, né? Quando eu falo, por mais que muitas de nós tenham uma outra profissão, é o palco que realiza, é o palco que faz a gente ter vontade de viver, né? Então é por isso. Mas me fala, agora, atualmente, você está trabalhando mais com eventos fechados, stand-up, por que distanciar um pouquinho da noite e atingir um pouquinho mais o público hétero? Por que é dessa decisão? Por questão de dinheiro. Muito franca. Muito franca. Porque, assim, eu tenho uma média de shows de sete a nove eventos por semana. Empresarial, fechado, festa em casa de família, buffet, os bares de stand-up. Enfim, é um mercado que cresceu muito e que eu sempre acreditei muito nesse mercado. Então, por acreditar muito nesse mercado, por ele estar tão grande, por eu fazer o meu trabalho tão bem feito, das pessoas a ponto de brigar por causa de data na minha agenda, é onde eu vou manter o meu cavalo caminhando, amor. Então, assim, a gente vai para o lado do time que está ganhando, né? Então, eu estou nesse lado e é nesse lado que eu vou. Meio profissional mesmo. É, exatamente. Para se valorizar. Justamente. Viu? Valorizem. É, muito. Valorizem nós, né? Mas me conta, você... Gente, como foi o coração quando você foi eleita a segundo melhor humorista, no Tudo É Possível, da Ana Hickman? É uma realização para o seu trabalho, né? Foi muito legal porque a Ana Hickman me abriu muito as portas, né? A Record. E aí eu fiquei em segundo lugar. Daí todo mundo fala assim, Ah, mas o outro menino que estava com você, ele ficou com o prêmio todo para ele? E eu falei, não, a gente dividiu. Porque tinha um prêmio em dinheiro, né? Quando nós estávamos em quatro, foi feito um acordo entre nós. Falava, quem ganhar, divide o prêmio com o segundo. Porque ali eram todos amigos, né? E eles não queriam falar comigo isso porque eles não me conheciam. Eu falei, gente, eu estou nesse rateio com todo mundo. Você imagina se eu não entro e perco, saia de lá sem nada, né? Aí ia ficar passado, né? Saia com aqua é ótimo de lá, né? Mas o menino que ganhou, Michel Matos, ele é meu amigo até hoje. A gente se fala sempre que possível. Mas eu fiquei considerado o segundo melhor humorista do Brasil em 2011. E isso me abriu muita porta. Foi onde eu comecei muito para o stand-up. Comecei a viajar para vários lugares. Eu fui fazer agora recentemente Manaus. Para você ter ideia, atravessei o país para poder levar o meu espetáculo para lá. E foi incrível, né? E cada vez tem crescido mais. Ai, que luxo. Gente, eu só vou dar uma pausinha aqui que tem um recadinho gravado para vocês. E já a gente volta com Priscila Drag. Olha que maravilha essa novidade que chegou no mercado. São os maravilhosos batons Ricoche Cosmética. É isso mesmo. Para você mulher vaidosa, para você drag queen que ama uma bela maquiagem, são 29 cores maravilhosas que você pode adquirir. Eu estou usando o Viva. Viva mate, é isso mesmo. Se você quiser adquirir qualquer uma dessas cores, entre em contato agora mesmo. paulocunhamakeup.com ou no WhatsApp que está aparecendo aqui no vídeo. Mas esses aqui, ó, já são meus. Vamos voltar para a entrevista. Beijo. Bom, então estamos de volta com ela, Priscila Drag. E agora eu venho com uma pergunta. Polêmica. Ah, não muito, né? Gosto de polêmica, bicha. Assim, no meio que a gente vive em questão de preconceito e tal, a gente sabe que você tem o apoio da sua família. Como que a sua família lida com a Priscila e com a fama da Priscila? Então, a pessoa que está mais próxima a mim é a mamãe, né? Que me acompanha em todos os shows, enfim. Eu nunca tive problema com a família. Eu não sei o que é ter a mala colocada na porta de casa, a família virar a cara e ninguém conversar com a gente. Eu não sei o que é isso. Porque a minha família nunca achou nada demais. Minha mãe, ela me disse uma coisa maravilhosa. Quando eu contei pra ela que eu era gay, que eu fazia show, ela falou, olha, se você tivesse a pior doença do mundo e tivesse entre a vida e a morte, eu não ia te jogar fora. Não é meramente porque você gosta de rapazes que eu vou fazer isso. Você é o meu filho e sempre vai ser. E eu tenho orgulho de você. E parece que quanto mais eu sempre tive esse apoio, mais eu quis mostrar que eu sabia fazer, que eu acreditava que o meu show era legal, que as pessoas iam pagar pra me ver. Ô, bicha, é uma emoção muito grande quando a gente está num lugar e você vê uma fila, assim, na porta do teatro, na porta do bar, de pessoas que estão pagando pra estar ali pra te ver, pra dar risada. Que saíram das suas casas, que foram lá. Isso é muito emocionante. E minha mãe... Prestígio, né? É. Pra carreira, profissionalmente e pessoalmente também, que é o nosso ego, né? Ah, quem não gosta de ter o ego massageado, né, amor? Vamos combinar, na hipocrisia, não. E mamãe, assim, é o meu porto seguro, tanto as irmãs dela, os meus primos, tá todo mundo no meu Facebook, todo mundo comenta as coisas. E eles estão assim, tipo, ah, a Priscila é meu parente, tá? E fica falando, e tem orgulho disso. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana, é muito legal. Ai, que luxo. Mas, ó, você teve a frente da Parada de Campinas, a Parada LGBT... Por 13 anos. Por 13 anos. 13 anos. Agora você não faz mais parte, assim... Não. Não sou mais membro ativo da comissão organizadora. Isso. É essa a palavra. É, é que eu não quis, né? Então, mano, uma ênfase. Mas o que isso agregou na sua vida e qual a sua opinião da parada hoje em dia? Então, eu acho que a parada, assim, Natasha, quando... Eu não sei se você lembra, eu acho que você não vai lembrar. Quando a parada era uma Kombi, uma faixa, uma fita do balão mágico tocando, três travestis, 15 viado, duas sapatão e uma drag queen. Eu sou dessa época que desceu a Campos Salles e o carro de som era uma Kombi. Era uma Kombi, tá? Eu estava nessa parada e eu acompanhei o crescimento, eu quis fazer parte daquilo durante todos esses anos. E eu peguei a apresentação da parada no quarto ano da parada e fui até a 14ª edição, se não me engano. Foi onde eu desisti de fazer parte. Falei, eu não vou mais fazer parte porque eu estava tendo quase um infarto, um AVC. Eu gastava dinheiro com o meu carro indo na prefeitura, com estacionamento, com telefone, internet, reuniões. Deixava de fazer o meu show para poder fazer as coisas da parada, né? Tirava dinheiro do meu bolso para conseguir pagar os gastos da parada. Então chegou um momento que o sábio, ele tem que saber retroceder para depois voltar a aparecer. Tem dois anos que isso já aconteceu, que eu me afastei, eu me desliguei completamente. Tem algumas pessoas na organização da parada que merecem aplauso, que estão lá dentro, que são amigos meus. Como tem outras pessoas que mereciam nem ter o nome citado, porque estão lá meramente por briga política e questão de ego. Ah, eu vou porque eu vou ser falado e não sei o quê e tal, tal, tal. É o que a gente mais vê, né? Por anos, Natasha, por anos, quem assinou o nome com o CPF para a parada sair na rua era o Gustavo Tonini. O meu nome, o meu CPF, tá? Para fazer isso, você tem que ter uma coisa chamada peito. Muito peito. Porque eu estava arriscado a ser processado pelo Ministério Público. Se acontecesse qualquer... Pode... Eu já falei. Se acontecesse qualquer... Põe um peito. Se acontecesse qualquer... No evento. Sabe? Então era tudo muito organizado. Mas aí pessoas foram cansando, foram saindo. Outras escrotíssimas foram entrando. Você está entendendo? E aí chegou o momento que eu falei. Chega. Eu não preciso disso. Eu nunca ganhei um centavo. Já me acusaram. Priscila faz parada gay porque ela quer vender DVD. Ô, bicha. Ô, bicha. Eu vendia meu DVD a 10 reais, bicha. Era para tirar parte do prejuízo que eu tinha tido esse tempo todo. Investimento que você fazia para o povo, né? Ô, bicha, eu nunca vendi mais do que 20 DVDs numa parada. Ganhava o quê? 200 reais. Onde que 200 reais paga a conta? A minha conta de Yakut no mês é 200 reais. Vamos combinar. Então é por isso que eu saí, desisti. Esse ano eu estive lá. Estive, fiz uma fala, desci. Dei um oi, tirei foto, dei entrevistas. Eu até vi que você estava lá. Mas a gente teve que sair mais cedo. Porque tinha show no dia. Eu não ia perder meu show. Ganhando meu aqué. Para ficar lá na parada. Então é isso, bem. É isso. Não é nada pessoal com ninguém. Sabe? É uma questão minha mesmo. Mas me conta, qual o seu maior sonho como pessoa? Não como Priscila, como Gustavo. Acordar com xoxota. A louca, né? Mentira, mentira. Idem, né? A louca. Não. Acordar com xoxota, vender ela para várias pessoas e ficar rica! Você sabe que, na verdade, os grandes sonhos da minha vida eu já conquistei. Que é ter a minha casa própria. Que é ter uma pessoa que eu amasse, que me amasse, que estivesse comigo o tempo todo. Que eu tenho, né? É aquele ali, ó. É aquele menino. Não vão filmar, mas ele está aqui, viu, gente? Todo mundo sabe quem ele é. Eu posto foto dele. Eu vou postar nudes dele com a barriga de fora. Em breve. Vou cobrar ingresso. E era ter uma pessoa como ele, é ter um trabalho que eu amo e que me faça feliz e que me dê sustento. E ter saúde, Natasha. Eu acho que sem saúde a gente não é nada. Então, assim, eu quero ter saúde para sempre, porque eu quero fazer as pessoas felizes. Eu quero fazer as pessoas rirem. Eu quero ser feliz fazendo isso, não sei mais por quantos anos. Porque eu amo fazer isso. Então, eu sou uma pessoa realizada. E aquele sentimento que você veio na Terra para isso, né? Exatamente. Para alegrar as pessoas, para ser feliz e transmitir felicidade, que é o que você faz muito bem, né? Eu já recebi tanta declaração de gente, assim, tipo, olha... Uma declaração que eu nunca me esqueço foi uma menina que falou assim... O meu irmão se matou no meu quarto com um tiro na cabeça e minha mãe assistiu esse suicídio. Ela nunca mais riu na vida dela. O dia que ela assistiu o seu vídeo, ela voltou a dar risada. Então, eu queria te agradecer, pedir para Deus te proteger. Cara, um negócio assim, que você lê um negócio desse, você fala... Meu, a gente tem um valor, a gente tem uma importância para muita gente, né? Sem dúvida. Então, é isso que me faz feliz. Que ótimo. Mas e Gustavo por Gustavo? Como é? É uma pessoa séria, é uma pessoa brava, é uma pessoa... Sabe isso aqui, ó? Ela tem menos paciência do que isso, sabe? Gustavo é completamente sem paciência. Então, Gustavo é assim. E Priscila por Priscila? É alegre, é despojada, é grossa, é franca, fala o que pensa, entendeu? É alta, a ponto de poder enroscar num varal, entrando numa festa, arrancar a peruca, leque, tudo isso é sério. Eu conto isso, pessoal, acho que é texto, mas não é verdade. Priscila é isso. A Priscila não pode passar embaixo daquelas pontes, né? Que é limitada para caminhão. Ô, bicho, a gente que é alta, a gente mede quando vai passar nos lugares, porque a gente enrosca muito. É foda, não acho que é fácil, não. Tá achando que talvez tinha bagunça. É babado, né? Mas olha, chegou o momento em que a maioria das pessoas esperam no programa, que é a hora de sarrar com a sarrar. Ela tá aparecendo hoje a Maria Eugênia do MTV, né, gente? Olha, adotada. Adotada na versão gay, gente. Precisa mandar esse vídeo pra lá, que a Maria Eugênia vai amar, gente. Eu quero tirar uma foto, quer ver cosplay. Eu quero colocar um cosplay da Maria Eugênia. Eu vou fazer a bonequinha da sarrar, a louca. Ai, passada. Mas então, ó, o sarrar com a sarrar é o seguinte, eu falo uma palavra e você diz a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, tá, arrasou. Vamos lá, então. Pode ser? Pode ser. Eu posso ficar olhando pra câmera? Pode. Tá, eu vou ficar olhando pra câmera, então. O Torres vai dar um close em você. Sim, meu cabelo tá muito armado, não? Não? Não, tá super liso. O que tem, bicha? Essa peruca tem 15 anos. Ah, é? É. Guerreira. No aeroporto, outro dia mandaram eu abrir a mala, porque acharam que era um cachorro. Falei, ai, bicho. Tá carregando um poodle na mala. Vai. Mas olha, o sarrar com o sarrar começa agora. Agora. Esporte. Não faço. Comida. Como muito. Os amigos são. Poucos, mas verdadeiros. A família é. Tudo. Dinheiro. Amo de paixão. Fama. Adoro. Uma música. I will survive. A melhor coisa do mundo. Sexo. E a pior coisa do mundo. Falta de sexo. Pra finalizar, a frase da sua vida. Caco de vidro sempre vai ter inveja de diamante. Beijo, me liga. Adoro. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final. Dá pra colocar, assim, uma plateia fazendo o ar depois? Dá? Fala de novo. Vai, fala de novo. Gente, então, estamos chegando ao final. Ai, bicha, que emoção, bicha. Tô passada. Amei, amei. Ai, gente. Tudo que é bom dura pouco. Dá um recadinho pros seus fãs, pras pessoas que te acompanham, que te seguem, que te idolatram. Que tudo, né, amor? Porque você arrasa. Eu quero te agradecer pelo convite. Eu nunca estive tão próximo a você como a gente tá. Agora a gente sempre se encontrou nessa de oi, tudo bem e tal, não sei o que, embalada e tal. E o Anderson também, a nossa vida corrida. Eu quero te agradecer, dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Falar que eu assisti a sua participação na academia de drags. Eu achei incrível. Uma pena que você saiu rápido, tá? Se inscreve de novo. Eu fui uma velhinha muito travessa. Você tinha que ter tomado, bicho, é mais prozac. Entendeu? E o recado que eu tenho é pra quem gosta de mim, me segue, que eu tenho milhares de pessoas que me seguem nas redes sociais. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Quem não gosta de mim, tá? Bem isso. E uma frase que eu quero dizer pra você que tá vendo esse vídeo é que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer de novo um novo começo, qualquer um pode recomeçar do ponto que está e fazer um novo fim. Essa frase do Chico Xavier é uma frase que eu gosto muito e sempre que parece que tá dando alguma coisa errada, eu lembro disso e as coisas começam a dar certo e bola pra frente. Bola pra frente sempre. Bem isso. Bom, então muito obrigada. Obrigada, amor. De verdade. Obrigado. Gente, a... O A de novo, vai. Ótimo, arrasou. Obrigado, sucesso no seu programa. Muito obrigado você também. Vou arrasar lá na divulgação, vai ser luxo. Obrigado, gente. Um beijo, é isso. Tchau, viu? Então fiquem até semana que vem, às oito da noite, Natasha Sarrar com você. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.